O seu nome é cumprimentar todas as instituições aqui presentes, obrigado por este evento, tem a ver obviamente com o nosso território, muitos turistas, muitas pessoas em torno deste de facto desta Oliveira, temos muita esperança que as coisas vão correr bem, daqui a uns tempos até nos vamos rir, da natureza, da agricultura, da escola de desenvolvimento rural. Hoje estamos cá para apresentar um projeto muito especial junto à ONG Apadrina Unolivo, um projeto que nos vai permitir recuperar mais de 10 mil Oliveiras. Desde a primeira hora, garantindo todos os meios para que pudéssemos alcançar esse objetivo, mas indo à iniciativa que nos traz aqui hoje, este projeto com Apadrina Unolivara, o valor que é criado aqui ali, mas o mais importante que me perguntar no valor será fixado a Ana Cafete, ao que o Apadrina Unolivo e ao Apadrina Unolivo. Obrigado. Apadrina Unolivo, há nove anos, o projeto Apadrina Unolivo começou e hoje é dia do seu aniversário. Tem de ser óleo, olha. 37 graus em centenagem. Deixa de ter essa necessidade. É isso aí! Tá? Boa! Muito bem! Com duas notas finas? Não! Senhor Presidente, tem-lhe uma folga! Ela agora bem tratada, cresce muito! Eu sei, então lhe dá uma folga! Sim, sim, sim! Sinotrofia! Vocês limparam este coláquio? Obrigado!